Olá, amados e amadas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Se não tiver, vai ficar! Basta acreditar! E hoje, amados, eu convido vocês a nos acompanhar. Hoje o maridão vai me levar para jantar fora, né? É um encontro de casais que está havendo, né? Acho que para ajudar a igreja, é uma igreja que a gente visita, né? E para ajudar a igreja vai ter esse encontro de casais e um jantar, né? Só entre casais. E meu marido comprou o passe, né? O ingresso e nós vamos... Vamos lá passar esse momento em casais juntos, né? Vamos ver como é que é. Nem eu sei como que vai ser, né? Então, eu convido vocês já a deixar o seu like, a compartilhar o nosso vídeo para estar ajudando o nosso cantinho a crescer. Se inscreva se você não é inscrito. Vem fazer parte do nosso cantinho. Aperta o sininho para poder você estar recebendo as notificações todas as vezes que a gente postar vídeo, tá bom? Então, eu vou me arrumar agora, tá? E vou estar aí filmando para vocês um pouquinho aí da nossa noite, tá bom? Então, eu convido a vocês... Vem comigo! Bom, pessoal, vou começar com vocês aqui, ó. Mostrando o cantinho onde é que eu vou me maquiar, ó. Aqui eu já separei as coisinhas que eu vou usar junto com a roupa. Aqui tem as maquiagens, ó. Espelhinho. Aqui cotonete para tirar um borrão de maquiagem, os perfumes. Vou mostrar rapidinho vocês. Aqui eu tenho maquiagem, ó. Também aqui. Também aqui. Ups! E também aqui. Vou pegar esse aqui que eu vou usar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha pessoal, nós estamos aqui no local Aqui está muito zoada, vai ter som Não vai dar para me falar muito Mas eu vou tentar filmar um pouquinho para vocês Um pouquinho de vergonha Porque está bastante lotado Ainda está chegando, ainda vai começar Mas eu vou tentar filmar para vocês Um pouquinho, tá bom? Beijinho Olha aí Aqui é o local Está vendo? Vai ter música Louvores Aqui é o pessoal da igreja Ali tem o local da comida também Lá atrás Lá atrás tem o local da comida Vai ser servido E aí eu vou filmar vocês Quando colocarem a comida Ainda vai iniciar ainda, tá? O pessoal está chegando ainda Aqui está o Rodrigo Todo bonitão Né, meu amor? Boa noite Vocês já se inscreveram já? Não? Ativou o sininho, comentou Comentou? Não? Bora jantar, né amor? Mas nós Vamos jantar, né? Nós preparamos esta noite Eu acredito que esta noite É uma noite especial Temos ali um jantar Preparado bem gostoso Nós queremos que vocês Ficassem bem à vontade E nós queremos fazer uma oração Antes de nós servirmos o nosso jantar Pai, nós queremos louvar o teu nome Agradecer ao Senhor por este momento Agradecer ao Senhor por cada família aqui representada Que a bênção do Senhor esteja em cada lado Agradecemos ao Senhor E oramos ao Senhor Por este estabelecimento Por este hotel Pelas pessoas que estarão servindo nesta noite Pelas pessoas que fizeram A janta que será servida nesta noite Que a bênção do Senhor esteja sobre eles E a casa deles Agradecemos ao Senhor Por este alimento que está posto Pedindo que nunca falte na nossa mesa Na mesa dos nossos familiares Em nome de Jesus Nós oramos Amém Amém, queridos Nós vamos estar cedo, tá bom, amados? Nós vamos estar servindo você E chamando table by table Nós temos um Nós vamos estar chamando table by table Então tudo vai tudo bem Novamente, muito obrigado a todos vocês Então, obrigado a todos E aproveitem E aproveitem Aproveitem Olha, pessoal Aqui é o lugarzinho Para o pessoal tomar o café Se quiser, tá vendo? Tem algumas coisas, ó Tem copos Ali tem refrigerantes Aqui tem gelo Tá vendo? Aqui eu penso que É alguma coisinha para cá Deve ser que ainda vai vir Vou filmar a comida para vocês Aí, ó Carne É o molho madeira Tá vendo? Hum Tá cheirando que soco Aqui nós temos Eu penso que é uma qualidade de peixe Ao molho Esse aqui Arroz É tipo um fricassê, né? De arroz, ó Cheirando que soco Esse aqui é vagem, ó Vem Aí nós vamos para a saladinha, ó Tem pão Tem salada Tem pãozinho O pessoal tá aí servindo Aí o pessoal vai aqui, ó Na fila Vai fazendo a filinha E vai se servindo aí Pegando a quantidade que quer comer Que é o local Tem gente chegando ainda, né? Bastante cheio Essa é uma noite bem agradável Para os casais, né? Esse é um evento da igreja Olha aí, meninas, ó Aqui eles se viram E a carne É uma madeira Tá vendo? Com vegetais Arroz Vargem Saladinha Um pãozinho Isso aqui é manteiga Isso bem aqui é manteiga, ó Que bonitinho O Rodrigo tá ali O Rodrigo foi buscar um caldo Ainda tem esse caldo aqui, ó Um sopinho, tá vendo? Olha que delícia A gente vai comer aqui agora O pessoal tá aí Todo mundo jantando, ó Olha que maravilha Lá vem Rodrigo, ó Obrigada, meu amigo Obrigada, meu amigo O pessoal aqui é da mesa Que tá todo mundo sentado Rodrigo, já tá na sobremesa aí, ó Só não tô fingindo Isso aqui é sorvete E maçã com nozes Maçã com nozes Maçã quente O fundo é quentinho, né? É O fundo é quente E o sorvete geladinho Olha que delícia Tá bom? Não Eu não Vou ficar só no cafézinho Peguei um cafezinho Sim Não 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 É